Fila dobrando o quarteirão. Os primeiros candidatos chegaram por volta das 4 horas da manhã. Sirlene foi uma delas. Ela está desempregada e veio em busca do curso de barbeiro. É uma área que está crescendo muito e eu sempre tive vontade de fazer esse curso. Newton é exemplo de que com esforço se vai longe. Ele pedalou quase 30 quilômetros de Trindade até a rua 1 no centro de Goiânia. Detalhe, com o pneu da bicicleta furado. Cada fim de rua reta eu vim enchendo o pneu para chegar aqui. Não pensou em deschora nenhum? Não, cheguei. Cheguei 4h40, saí 3 em ponto lá da minha casa. Ele já corta cabelos em um salão improvisado em casa. Veio se inscrever no curso do Cine em busca de se aprimorar. Diferente do Alisson, que perdeu o emprego de recepcionista e quer aprender um novo ofício. Estou atrás do curso de barbeiro. Pretende ter o próprio negócio? Qual é a vontade ali? Ah, sempre, né? É bem melhor você trabalhar para si mesmo, né? As inscrições vão até o dia 17, sexta-feira. Ao todo, são oferecidas 706 vagas para cursos diversos. O candidato selecionado ganha material didático, vale transporte e também lanche durante o período de capacitação. Além, claro, o certificado ao final do curso. Com quem quiser fazer essa qualificação profissional, é só procurar o Cine com documento pessoal e comprovando de endereço e fazer sua inscrição. Ao todo, são 24 cursos com inscrições abertas desde o início da semana. O atendimento foi dividido por grupos. A quinta-feira foi dedicada aos interessados nos cursos de barbeiro, frentista e porteiro. Nesta sexta-feira, as inscrições são para os cursos de corte e costura, cabeleireiro e cuidador de idosos. O atendimento no Cine é apenas presencial e vai das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Além de participar do curso de capacitação, a pessoa ainda tem a chance de sair com uma carta de encaminhamento para uma vaga de emprego. A gente vai fazer o cadastro de todo mundo, porque a gente também tem 30% de cadastro reserva para que a gente possa fazer todo esse encaminhamento e a pessoa também sair daqui depois da qualificação profissional com seu emprego garantido. Valeu a pena, eu garanto a minha vaga.